O ano de 2020 foi desafiador, mas a Toyota também confia no mercado brasileiro e acredita num crescimento de 25% em 2021. Olha só! Para a Toyota, o ano de 2020 foi desafiador e marcado pela busca de competitividade e sustentabilidade do negócio. Com o início da pandemia, a empresa tomou medidas pela segurança de colaboradores, familiares, clientes, fornecedores, concessionários e comunidades. Mesmo com três meses de fábricas paralisadas pelas questões de segurança e fechamento do comércio, a Toyota viu uma recuperação positiva nos últimos quatro meses do ano. Para 2021, a Toyota do Brasil espera um crescimento de 25% nas vendas. A empresa está prestes a finalizar o último ciclo de investimentos de R$ 1 bilhão na fábrica de Sorocaba para a chegada de um novo modelo. A Toyota encerrou o ciclo de 2020 com cerca de 135 mil unidades comercializadas. Uma queda menos acentuada, levando em consideração os prognósticos do início da pandemia. Na linha de produtos, dois modelos foram responsáveis por grande parte da recuperação da Toyota em 2020. O Toyota Corolla, primeiro híbrido flex do mundo, produzido na cidade de Indaiatuba, São Paulo, vendeu cerca de 40 mil e duzentas unidades. Líder do segmento de picapes, Hilux alcançou quase 32 mil e 400 unidades. Yaris, Etios, RAV4 e Canis somaram 62 mil veículos comercializados. A chegada dos modelos Hilux e SW4 2021, lançados em novembro, colaboraram positivamente, entregando aos consumidores ainda mais conforto, potência, tecnologia e segurança. Além disso, 2020 marcou a entrada definitiva da Toyota do Brasil nos serviços de mobilidade com a chegada da Quinto. A iniciativa é parte da visão estratégica global da Toyota em se tornar uma empresa de mobilidade, oferecendo serviços cada vez melhores aos consumidores em todo o mundo. No Brasil, já estão disponíveis o Quinto Share, serviço de compartilhamento de operação fácil e intuitiva, realizada por aplicativo para smartphone. E o Quinto One, solução completa para empresas que desejam terceirizar sua frota de veículos. Desde seu lançamento, o Quinto Share já conta com 33 concessionárias participantes, 130 carros disponíveis para aluguel, 20 mil usuários registrados e mais de 10 mil diárias de locação efetuadas. A Toyota assumiu o desafio global de desenvolver e oferecer produtos e serviços de mobilidade cada vez mais sustentáveis, eficientes e tecnológicos, e o Brasil faz parte desse plano. Esse ano, além de todos os desafios da indústria automotiva, um que vai ganhar ainda mais atenção é a necessidade de melhor previsibilidade para o plano de negócios das empresas automotivas.